Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência, recomenda-se completar a missão Forjando o Destino, ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Atenção! Pelos deuses, o que foi isso? Tremores. Foi a Terra? Ou outra coisa? Em todos os meus anos em Panath. Nunca senti um tremor natural assim. Algo está causando isso. Atenção! Atenção! Tchau! 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 Vida! Alta! Muitos irmãos e irmãs instáveis devem ter vindo para cá depois da explosão, achando que finalmente teriam paz. O Cervo do Outono. Que tal você cair na real e me seguir? Cair na real, entendeu? Não? Não. Quase lá, Saradão! Eu não gosto de você. Me dizem muito isso. Menos dois. Falta metade. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Ele está bloqueando o caminho. Temos que nos livrar dele! Cuidado! Quem? Como o outro? Outro dragão. Ele reputa. Temos que terminar, senhor. Pareceu o próximo. Estamos perto da origem. Pareceu o próximo. Estamos perto da origem. Eu sei que você me vê. Estou ouvindo. Cinco horas ao norte. Duas horas ao oeste. Eles disseram que eu ia achar esse vale. Um novo lar. Depois que os Aesir destruíram-me eu. Um lar? O que houve? Eu não consigo lembrar. Eu sei que eu queria uma vida nova. Lembra de ter visto alguma coisa que ajude a achar a outra metade da sua ampulheta? Havia três cachoeiras. Eu me lembro de desejar morar perto delas. Outro espírito desalojado pelos Aesir. Eu sabia que deixar o Odin teria consequências, mas nunca imaginei isso. Nunca imaginei tantas casas, tantas almas perdidas. O Odin nunca ia parar. Por isso ele mandou o Thor vir aqui. E a Faye? Ela desafiou o Thor? Deve ter um jeito de atravessar. Deve ter um jeito de atravessar. Deve ter um jeito de atravessar. Olha aí! Cuidado comigo nas paredes, bicho. Eu não tomo cuidado sempre. Ah, sim! Sua mão é uma pluma. O que destruiu esse túnel deve ser grande. Não importa o tamanho. Toda criatura tem uma fraqueza. Ficou tudo quieto. Ele já vai atacar! É claro! O maldito Dan! 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 Devíamos ter esperado uma fera dessas nesse vale. Nunca achei que fosse viver para ferragões em Van Array. Espero que seja o fim dos tremores. Quando a gente tiver acabado tudo, talvez o vale não seja um lugar tão ruim para viver. Agora a gente acabou com metade dos dragões dessa cratera Eles ainda são um perigo para esse lugar Mesmo um único dragão pode desequilibrar um ecossistema Ah, outro poema de Cavazio Ah, outro poema Deixa eu fazer a gente Quem é que a gente acha que vai se tornar real? No lugar da resenha, não é um cargo forçado por nós É, tem uma péssima das infinitas e a possibilidade de causar prejuízos terríveis dos senhores se não tomar cuidado Ou pior, se não for totalmente confiável Mas eu sou insistente de inscrição Isso mesmo, caos total Era melhor, nem saber disso Uma lápide de berserker Teremos um... Espera um pouco Acho que teremos problemas Não vale a pena Os campeões berserkers dele Menos ainda É tudo lixo Por que só falou deles agora? Não havia motivo antes Aquele punho mudou as coisas Preia, aqui Obra e estrela Obra e estrela Tem uns as coisas 10 bonne Tirelas Rastain 1 endeavors 1 2 2 1 5 5 1 Nini, você pode contar uma história, se quiser. Não preferem que eu fique calado? Que dia raro! Fiquei comovido, mas já que você falou, eu tenho uma em mente. Era nos meus primórdios, quando eu só observava os mortais que passavam pela nossa floresta. Quer saber, a gente termina. Nós podemos parar o barco ali. Veja, nosso dragão voltou. Vamos achar um jeito de subir. Ataque por trás! Por aqui. Ah, não. Vamos em frente. Atrás de você! Ataque por trás! Ataque por trás! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui está a sua ampulheta Agradeço Agora posso ir pra Falkwanger Antes tem uma pergunta, cara Você queria morar nesse vale O que te impediu? Eu me lembro Esse vale Estava quase devastado Quando eu encontrei ele Era uma cratera como agora? Não Mas a cidade estava destroçada Vidros quebrados Prédios destruídos Não tinha como fazer um lar aqui Você viu o que causou a destruição? Eu estava no salão de Hidromel Thor também Ele tinha uma companhia estranha Era um tipo de criatura Que eu nunca tinha visto antes Ela tinha um barril de Hidromel Que parecia não ter fim O que estavam fazendo? Enchendo a cara pelo visto Estavam distribuindo bebidas a rodo Se divertindo e todo mundo bebeu demais Mas Thor Ele era de longe Mas beba-me de todos naquele dia Nê, o que acha? O Thor sempre gostou de beber em companhia questionável Mas eu nunca ouvi falar dessa tal criatura Infelizmente isso não ajuda muito O gosto do Thor pela bebida não é novidade Mas o que aconteceu nesse vale ainda é um mistério Ainda tem muita coisa que não sabemos Inclusive se a Faye estava envolvida E aí Eu acho que o que aconteceu E aí E aí E aí Você está na mira dela! Eu não a vejo! Ela vai voltar! As caçadoras dizem cultuar a Skat, mas matam por matar! Ela não ia querer isso! Não! Elas têm um propósito, mesmo que a gente não vá! Veja! Está aqui! Prepare-se! Acabou! A gente acabou com esse! Ainda falta muito pra limpar a cratera! Por falar em dragões, o Birgir ainda está sendo atormentado por um. Não devíamos cuidar disso? Elas têm um pedaço! Coincente! Cai e! Espírito! Tão terça-se em perto de cima.